Porque é pisca. Desconhecimento, é isso que é muito difícil. Tinha uma clínica que tinha um equipamento de medicina nuclear, que aí eu não me lembro se abandonaram lá ou se a clínica estava para retirar, enfim. Eu tive uma professora na faculdade que trabalhou na mitigação do acidente em Goiânia, em 1987, e roubaram o equipamento dessa clínica que estava ou abandonado ou, enfim. Levaram para ferro velho para desmontar, para tirar cobre, tirar ferro, o que for. E a parte, tinha uma parte de uma cúpula que era o que guardava o material radioativo, que eles não estavam conseguindo desmontar, né? Porque é realmente uma proteção que não é para ser desmontado. Então, eles levaram para três ferrovelhos diferentes até conseguirem. Conseguiram e encontraram esse pó brilhoso, azul, enfim. Diferente. Diferente. Ignoraram o símbolo da radiação, né? Nem se sabiam o que era esse símbolo. Nem se sabiam o que era. E era uma coisa que a gente tenta realmente informar para as pessoas que tenham respeito a isso. Não é que é uma questão de ter medo, isso é terrível, enfim. É uma questão de respeito, né? Você entender que você não entende o que está ali, que aquilo ali tem um manuseio específico e que você deve respeitar aquilo e não roubar. Primeiro, o primeiro que você não deveria roubar. Você não consegue abrir por nada, não é para pegar o maçarino, a picareta e espantar. Provavelmente não é para ser aberto, né? Mas... Só que foi uma questão de desconhecimento, de curiosidade, né? De ver aquilo e foi distribuído entre algumas pessoas até que o efeito daquele contato direto começou a aparecer em algumas pessoas, levaram para a polícia, né? E aí acionaram toda a rede da questão nuclear, o organismo regulador e não sei o que foi feito. A ignorância era tanta coisa que até no primeiro momento ninguém sabia nem como lidar com aquilo. É que de repente começou a aparecer algum... Vai espalhando, vai espalhando até que chega em alguém que sabe. Mas não foi uma coisa tão imediata para poder conter. Não, não foi. Se não me engano... E contém pão rodando. Se não me engano, e aí eu peço desculpas para as pessoas que conhecem a história mais a fundo, se eu estou falando besteira, mas se não me engano foi quando a criança começou a ficar doente, porque teve uma criança que consumiu o pó. Foi a farinha. É. Comeu com farinha. É, e acho que a avó dessa criança notou uma correlação, porque algumas pessoas da família estavam ficando doentes depois de ter tido contato. Mas assim, não é um contato, não é tipo assim, ah, uma radiação aqui. Eles pegaram o material, o césio... E também não é um negócio que vai pegar e vai derreter a mão logo em seguida, né? Não vai fazer nada no primeiro momento, né? Tem alguns que... Alguns sim, mas... Aí depende... Enfim, aí se não me engano a avó levou, e aí foi que começou, levou para a polícia, e aí foi que começou a acionar toda a rede. Mas houve, depois disso, uma coisa que o setor nuclear tem, que é... Essa parte é importante. É, que é uma coisa que eu admiro muito, é o poder de lições aprendidas. A gente não repete erro. Uma vez que aquilo aconteceu, o mundo é... Essa questão em 19... Como na aeronáutica, né? Essa questão de 1987, de Goiânia, não é uma coisa que o Brasil sabe só. É uma coisa que está... Que é estudada, que é passada, e que o mundo conhece. Como existem poucos acidentes, ele acaba sendo do mundo, sabe? É, não, não, e nem é só... Realmente, não existem quase... Realmente, não tem quase...